Professor Marcos Murakami para uma aula Pai Dego aqui, potências de I, o meu I ali, raiz quadrada de menos 1. De repente você caiu de paraquedas aqui nessa aula e você, professor, que I é esse aí? Porque o I vale raiz quadrada de menos 1. Entenda bem, quando você pega uma equação do segundo grau para resolver, alguns casos de equações do segundo grau, o delta dá negativo. E quando o delta dá negativo, por exemplo, aqui você tem um delta que vale menos 4. E aí para você calcular a raiz quadrada de menos 4, a gente faz uma separação. Pega um caderno aí, que eu vou falar aqui e você vai escrever. Pega aí, anote aí, raiz quadrada de menos 4. Raiz menos 4, já? Coloca igual, coloca raiz, aí coloca agora 4 vezes menos 1. Tudo bem? Só que você vai separar agora, raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de menos 1, você chama de I. Então é nesse momento que aparece esse símbolo aqui. O I é um número. Esse I faz parte de um conjunto, chamado conjunto dos números complexos. Então quando aparecer o I, raiz quadrada de menos 1, você já sabe, a partir de agora, que é a unidade imaginária. Só que ela tem uma propriedade interessante, que é o tema da nossa aula. Potências. Como é que eu faço a potência desse I? Como assim potência? Você lembra que você faz 5 à terceira, 4 elevado ao cubo, você faz isso? Como é que eu faço um I, já que ele é um número? Como é que eu faço I elevado a zero, I elevado a 1, I à segunda? Eu não quero que você fique lendo I2. Não faça isso. Tá bom? Você não vai ler I2. I ao quadrado, I elevado à segunda, I elevado à terceira, I elevado ao cubo, dessa maneira. Tá bom? Aqui a gente começa logo mandando bem. Olha só. I elevado a zero. Se você lembrar, o I é um número. Então, lembra? 5 elevado a zero. Ah, professor, deixa eu puxar da memória aqui. 6 elevado a zero, dá 1. 5 elevado a zero, dá 1. Ah, o expoente zero aqui vai dar o número 1. Então, você vem aqui e coloca aí no seu caderno o número 1. I elevado a zero, legal. E quando o expoente é 1? Quando você tem 6 elevado a 1, vai dar 6. 7 elevado a 1, vai dar 7. I elevado a 1, vai dar o próprio I. Então, bem aqui você coloca o I. Aqui que você não pode esquecer. Quando eu perguntar I elevado a segunda, o I é o único número que nós conhecemos aqui de início, que elevado a segunda vai dar um resultado negativo. I elevado a segunda, você vai colocar aí menos 1. Eu não entendo por que, professor, I elevado a segunda é menos 1. Venha cá. Faça uma experiência. Anota aí no seu caderno. I igual a raiz quadrada de menos 1. Já fez isso? Você vai elevar a segunda potência desse lado. Aí vai colocar I elevado aqui a 2. E aqui, raiz quadrada de menos 1 elevado a segunda potência. Tudo bem? Agora você pachaca. Pachaca esse 2 com esse 2 aqui. E olha o que aconteceu aí. I elevado a segunda vale quanto? Menos 1. Não esqueça. 1, I, menos 1. Agora vem a pergunta. E a terceira? Como é que você pode fazer I à terceira? Você pode fazer assim. E a terceira? Ele vai ser I à segunda que multiplica I. Professor, por que você separou assim? Porque eu lembrei das aulas lá do ensino fundamental. Que aqui você tem um expoente 1 subentendido. Aí você conserva a base e soma os expoentes. Não é isso? Aqui é 2 mais 1. Mas, professor, qual é a vantagem de fazer isso? É porque você sabe quanto é I à segunda. Ei, nunca esqueça. I elevado a segunda. Não adianta só saber que o I é raiz quadrada de menos 1. Você tem que saber que o I tem uma qualidade. Ele elevado a segunda potência vale menos 1. Então, I à terceira você separa. I à segunda vezes I. Só que I à segunda é menos 1. Aí você coloca aqui neste lugar. Você vai colocar menos 1. Deixa o professor colocar menos 1, que multiplica aqui o valor do I. Você coloca aqui vezes I. Só que mais com menos é menos I. Olha só. Está completando a nossa ideia. Olha o que eu tenho. 1 I menos 1 menos I. Parece uma musiquinha. Você pode inventar uma musiquinha aí, ó. 1 I menos 1 menos I. 1 I menos 1 menos I. Sabe qual é a notícia? Que esse valor aqui vai se repetir 4 em 4. Eu não acredito. Vou fazer mais um aqui. I à quarta. Ah, I à quarta como é que eu posso fazer? Ah, professor, já sei. I à quarta podemos fazer dessa maneira. I elevado a 2 vezes I elevado a 2. Você coloca aí I à segunda vezes I à segunda. Por quê, professor? Porque 2 mais 2 aqui, ó, vai dar 4. Conserva a base. Soma os expoentes. Só que acontece que eu tenho I à segunda. Qual é o valor de I à segunda? Você coloca aqui no lugar, ó. Menos 1. E aqui do outro lado, ó. Coloque também I à segunda menos 1. Então acompanha aqui, ó. Menos 1 que multiplica menos 1. Só que menos com menos é mais. E aqui, ó. Menos versus menos, mais. 1 por 1 vai dar o número 1. Você percebeu aí pelo poder da fé? Olha lá. 1, I, menos 1, menos I. Aí de novo, 1. Se você continuar, vai aparecer a mesma sequência. A potência de I, ela é periódica. 4 em 4. Sempre assim. 1, I, menos 1, menos I. Professor, mas por que isso é importante? Porque quando você pegar um caso desse aqui, ó, determine quanto é I elevado a 42. Professor, é muito alto 42. Como é que eu vou fazer? Sabe o que você faz? Você pega 42. Anote aí. Divide por 4. Professor, da onde veio esse 4? É porque a potência de I, ela aparece 4 em 4. Lembra? 1, I, menos 1, menos I. Vou dar até uma dica. Não, professor, eu vou esquecer isso aqui. Uma dica. Aqui é 1, aqui é I, né? Esse aqui, você só muda o sinal, ó. Aqui era 1, aqui é menos 1. Aqui era I, aqui é menos I. Aí fica fácil, ó. 1, I. O próximo é menos 1, menos I. E aí você faz o quê? Você pega 42, sempre pega o expoente. É o que está escrito bem aqui, ó. Eu quero descobrir I elevado a N. Esse N, um número aqui, ó, que vai estar no seu expoente. Você pega esse N, divide sempre por 4. Você vai ter aqui um quociente, que interessa é o resto. Como assim, professor? Você pega 42, você divide por 4. Vamos dividir? 42 por 4 vai dar muito bom 10. Quanto é 10 vezes 4? 40, professor. 40 para 42 está faltando 2. Quem interessa, gente, é esse resto aqui. É o resto que interessa. I elevado a 42, você vai colocar aqui, ó, I elevado a segunda. É esse cara que você vai pegar. É esse resto dessa divisão por 4 que você pega I à segunda. E aí você vem aqui, ó. 1, I, olha só, olha só. Quanto é I à segunda? Menos 1. Ah, então chego bem aqui. I à segunda, menos 1. Está aqui o nosso resultado. Você não pode esquecer. O tema da aula é você saber as potências de I. Você chega aqui, 1, I, menos 1, menos I. Sempre nessa sequência. Você pega a sua pergunta I elevado a 213. Eu pego o expoente. Venha comigo aqui. 203. O que é que você faz? Ah, professor, já sei. Vou dividir por 4. Eu vou te perguntar, mas por quê? Aí você vai responder, porque ela é periódica 4 em 4. Sempre se divide por 4. Aí você vem aqui e vai dividir. 203 por 4, o professor vai ajudar a 50. 50, 50 vezes 4, 200, para 203, o resto é o número 3. Sabe o que interessa? É o resto. Então, bem aqui, I elevado a 203 é I elevado à terceira. Só que você sabe aqui, e aí você vem pescar. I à terceira vale menos 1, ou melhor, menos I. Você coloca bem aqui, menos I. Sempre nesse esquema. 1, I menos 1, menos I. Último exemplo. I elevado a 505. Dá uma parada. Tenta fazer só você. Já tentou? Ótimo. Vamos ver se acertou. Você pega aí, ó, 505. Vou fazer bem aqui. Vou dividir 505 por 4. Ajuda o prof. Aqui, 50, dividido por 4, 12. Você coloca bem aqui 12. 12 vezes 4, muito bom. 48 para 50, 2. Desce aquele 5. Desce o 5. 25 dividido por 4? Ótimo. 6. 6 vezes 4, 24 para 25. Você tem o número 1. Quem interessa é esse resto bem aqui. I elevado, olha só, o número é imenso. Mas você pega I elevado a 505, é I elevado ao resto da divisão por 4, que é o número 1, e I elevado a 1 é o próprio I. Show, né? Resumindo. Conversamos em relação às potências de I. Você tem que saber que o I vale raiz quadrada de menos 1, mas não esqueça. I elevado a 0 é 1, I elevado a I, a 1, é o I, e a segunda menos 1, e a terceira menos I. Pode inventar até a musiquinha. 1, I menos 1, menos I. Bate uma foto desse quadro. Até a próxima aula. Tchau.